Meus amigos, satisfação em ter luz aqui comigo! Hoje é dia de começo do que vocês falam, Chey! E no vídeo de hoje a gente vai misturar tudo com ela! A mais linda, a mais bela, a mais gostosa, a mais cheirosa! Nutella! Vamos ver se tudo com Nutella fica gostoso mesmo! Eu sempre falo em todos os meus vídeos que tudo com Nutella fica gostoso! Então hoje vocês vão conferir pra ver se realmente tudo com Nutella fica bom! Mas antes de mais nada, se inscreva no meu canal, dê like nesse vídeo e comente aqui embaixo o que eu tenho que comer no próximo vídeo! Ah, e ativa o sininho, óbvio! Vamos começar daqui pra lá! Nutella com iogurte! Será que vai dar certo? Não sabemos! Por favor, Nutella, faz seu nome, garota! Faz seu nome! Iogurtão! Hum, gostoso! E vamos com a Nutella, meu irmão! Vou botar pontinha assim, ó! Porque senão até o final do vídeo já acabou com o pote inteiro! Acabei com o pote inteiro! Deixou o iogurte mais doce! Porque esse iogurte, ele é meio azedinho! Ele é de prêssego! Aí, misturou com a Nutella, ficou muito mais doce! Ai, ficou muito bom! Hum, muito bom! Nota 6 foi iogurte com Nutella! Vamos lá! Uvinha do cacho colhida na hora com a nossa famosa Nutella! Olha só! Olha que beleza! Olha que maravilha! Olha só! Uva com Nutella! Fica com gosto de bombom! Ai, meu Deus! Que trem bom! Nossa, não! Muito bom! Ai! Ai! Ah, eu acho que isso aqui não vai ficar bom, não! Tem certeza! Nutella com alface? É... Vamos ver, galera! Faz seu nome, garota! Faz seu nome! Faz seu nome! Ai, amargou! Nossa, amargou! Parece que a Nutella venceu! E tá amarga! Azeda! Azeda! Azedor! Gosto de doce azedado, sabe? Quando você fica pegando, assim, passando de boca em boca, doce e azeda... Alface com Nutella não ficou bom! Nota 5 pra garota! Nutella com Doritos! Ai, meu Deus! Ai! Não, eu vou pôr dois Doritos! Em cima e embaixo, fazendo um sanduichinho, ó! Muito bom! Até chorei! De tão bom que fica! Compre um Nutella com Doritos! Ai, meu Deus! Imagina você no cinema, você passa na loja, compra um Doritos, compre um Nutella, vai pro cinema e come! Não tá 10! Tomando, eu tô amando, eu tô amando, eu tô amando, eu tô... eu tô... eu tô... eu tô... eu tô em... eu fóbico! Nutella com... Nutella com... macarrão! Ai, que trem bom! Vamos ver, macarrão? Não me decepcione! Não! O macarrão tá sem tempero! E a pessoa que falou nesse vídeo, falou que era pra colocar macarrão sem tempero. Daí, quando você mistura Nutella com macarrão sem tempero, a Nutella tempera o macarrão, então fica um macarrão temperador de Nutella. Aí ficou um doce de macarrão. Ficou estranho você mastigar e comer, mas não ficou ruim, mas não é um tipo de coisa que você... a visita veio aqui na sua casa e falou que quer comer um macarrão com Nutella? Não, né? Senão é pra achar que você é doido. Eu vou dar nota 8, porque tá muito gostoso, mas eu vou dar nota 5 pela esquisiteza. É esquisita a combinação? É. Nota 5 pela combinação. Mas nota 8 pelo gosto! Vamos pro próximo! Pão! Nutella! Pô, esse pão tem um cheiro muito forte. Nossa, opa, um lambrequedo. Cheiro muito forte. Eu sei que a propaganda da Nutella... Ai, olha o mesmo pão! É o mesmo pão! Nem sabe... Pode resolver isso? Eu nem sabia. Gente, então se na propaganda tá falando que era Nutella, tem que ser com pão? Então isso aqui tem que ser, meu filho, uma maravilha essa combinação. Nutella, dá seu nome. Dê seu nome. Ai, o pão fica molinho. Fica gostoso. Fica saboroso. Fica muito gostosinho. Gostosinho, gostosinho. Pão fica gostosinho. Nota 10! A propaganda é verdadeira. Nota 10. Nutella com laranja. Ah, esse aqui, meu amigo, quero ver. Vou até preparar a laranja aqui, que isso aqui não vai ser brincadeira não. Bora lá! Não faz se eu não ame, minha filha. Azevedor. Azevedor. Azevedor que nem alface, não gostei. Mas também não ficou lixoso não, então eu vou mostrar que eu dei isso. É isso. Não, não tem que parar. Nutella com o nosso famoso pão de queijo aqui do Goiás. Vamos ver se com o pão ficou gostoso. Capaz, se com o pão de queijo deve ficar melhor ainda. Olha, ficou parecendo que ia ter no cabelinho. Ficou bom. Ah, ficou bom. É esse pão de queijo, tipo assim, ficou bom. Mas a qualidade desse pão de queijo aqui que é questionável. Tive capacidade de comprar o pão de queijo mais ruim da cidade inteira. E mesmo assim, com Nutella ficou gostoso. Nota 9. Só não vou dar a nota 10, porque esse pão de queijo que eu comprei é muito sem vergonha. Nutella com bombom. Uma pessoa muito chocólatra mandou essa combinação de Nutella com bombom. Será que vai ficar bom? Ou vai ficar bombom? Hum, 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 hum. Ai, calma aí. Meu Deus. Vou falar a real. Cojo ativo. Meu Deus, sou custando engolir. Ai, joativaço. Ficou muito forte. Sabe quando você fica com a garganta querendo tomar água? Nossa, não. Chega tá ardendo aqui, ó. Vou até dar um... Deixa eu pôr uma laranja aqui, ó. Pra ver se... A garganta... Ficou muito joativa. Não dá pra comer. Falta 5. Vamos pro último. Nutella com bolacha recheada. Eu fiz questão de pegar a melhor bolacha recheada. A bolacha recheada que eu mais gosto, que é óleo. Vamos ver se fica gostoso? Ou será que vai ficar enjoativo? Olha, eu acho que se fosse uma bolacha salgada, teria ficado melhor. Óleo é muito forte, é muito doce. Doce com doce, fica enjoativo sim. Não ficou tão enjoativo? Ficou tudo bom, bom. Então vou dar nota 7 pra bolacha recheada com Nutella. Então foi isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu provei com 5 mais 5, que foi a quantidade de comida que tinha aqui. Que Nutella não consegue transformar tudo em coisa boa. Porque vocês viram que tinha umas coisas que ficam muito ruins. Então é mentira. É mentira que Nutella faz tudo ficar gostoso. Saca. Mas obrigada por ter ficado até o final do vídeo, gente. Não se esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. Pra você não perder nada que eu estou fazendo. Porque às vezes eu posto um vídeo aqui no YouTube. Às vezes eu posto em outra plataforma. Então já me segue em tudo que você tá vendo. Tudo que eu faço, todos os vídeos que eu tô gravando. Beleza? Então tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.